Oi pessoas, tudo bem com vocês? Agora que eu percebi que tá fazendo bastante eco aqui, desculpa o áudio, tá? Se você já é inscrito no canal e já assistiu os outros vídeos, você sabe aonde eu estou. Se você não sabe do que eu tô falando, talvez você não seja inscrito no canal e não tenha visto ainda o vídeo do tour das áreas comuns do condomínio em que eu moro. Você pode ir lá no canal, conferir esse vídeo se você quiser, já fica à vontade pra se inscrever. Esse daqui é o salão de jogos juvenil, a gente vai usar hoje, na verdade, o salão de jogos adulto que fica aqui do lado. Falei no outro vídeo que a ideia era a gente usar esse salão aqui pra fazer jogo de tabuleiro e o outro salão pra gente fazer uma noite de pôquer, jogo de bilhar, porque lá tem a mesa de bilhar. Mas no fim das contas, nenhum dos dois salões tem cadeiras o suficiente pra todo mundo sentar e jogar confortavelmente, então a gente pegou todas as cadeiras daqui e levou pro salão de lá. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa tarde de jogos, é isso aí, bora pro vídeo. Se você não assistiu o outro vídeo, esse aqui é o salão de jogos juvenil e tem esses dois sofás aqui que o Du tá querendo levar pra lá também, não sei se ele vai levar. E tem aquela mesa ali, as cadeiras ele já levou pra lá. Bora pro salão adulto. Era pra ser pôquer, mas a gente tá jogando... A gente não, que eu não tô jogando, a pessoa tá jogando pôquer. Era pra ser pôquer, eu falei no vídeo lá, que a gente ia jogar pôquer nesse salão. O seu joguinho era pra ser jogado no outro salão, que é o de criança. Você vai explicar como é que joga a coupe? O capitão rouba, o assassino assassina, o Duque compra três, a condessa não pode ser assassinada e o embaixador troca de cartas. Só do centro, e aí você pode mentir, não lembro? O assassinar, a gente é da mesma... Conhecido. A gente é da mesma... A gente não é do melhor, e você não é do. Pra que, Eduardo? Pra que, Eduardo? Pra que, Eduardo? Pra que, Eduardo? É, deixa eu ver... De qualquer forma... Fodeu. Caralho, mas sim. Ela com o Duque pegando uma sota, você acredita, mas você pode ser em vergonha. Eu não falei que era o Duque dessa vez, não. Vocês estão buscando aí, que estão buscando. Vão dar duas, então, pra mim, então. Não é? O capitão te bloqueia? Talvez. Eu sou o capitão. Do nada, do nada. Eu sou... Então tá muito aqui, aí. Ai, eu tinha capitão, então tá buscando. E aí... Quantos quadros eu tenho? Nenhum. Nenhum. Sabe quantos poder de vida eu tenho? Um só. E ele é fraquinho. Juninho, eu vou pegar duas, Daniel. Por quê? Porque eu quero a ajuda do externo. Eu permito. Obrigado, viu? Você é muito lindo. Eu também vou pegar ajuda externa. Eu sou eles. Eu vou pegar ajuda externa ali, ó. Eu vou pegar ajuda externa também. Tá bom. Juninho, eu vou ser obrigado a fazer isso, mano. Vale. Eu vou te assassinar. Eu vou esconder esses três jovens, vai. Não! Não! Não tinha outra coisa a fazer, não sei isso. Tá valendo o quê esse campeonato? O... O ego, mano. A dignidade. 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 Vocês são bons nesse negócio? Não. É porque eles são sóbrios. Isso aí só dá... Isso aí só é bom nesse jogo. Você tá bêbado. Você tá bêbado. Aí tá bom. O Vitinho falou que ele é bom. A dignidade. Ele vai bastante no bar. A dignidade. Ele vai bastante no bar. A dignidade. A dignidade. Comentário do perdedor? Ah, eu perdi. Comentário do vencedor? Não fiz mais que uma obrigação. Aí quem falou que a gente não ia usar os dois salões? Dois salões? Agora a gente tá nos jogos juvenis. Porque nos jogos adultos é só botaria. Imagina. Você chega num aparte no campo meio branco. Não pega o que a gente faz. Tá certo. Só falar. Os salões, os salões, os salões juvenis. Pra mim... Pra mim... É sério. Dadinho e o... Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu acho que isso não pode ir pro vídeo. O que que é que vai jogar agora? Resistência. Oswaldo vai explicar o jogo. Tá vendo? Aquela duas... Qualquer coisa... Brincada no céu. Qualquer coisa... Segue o canal de quem é a vez que ele explica muito melhor que eu. Mas... Como ele não está aqui, o Rafael Estudarte... Abraça o Estudarte. Abraça o Estudarte. Azul, resistência. Vermelho, espião. O jogo consiste em... Ganhar missões. Toda rodada tem um líder diferente. Vai passando assim, ó. Pular. Esse líder, ele tem que escolher o número de integrantes pra ir pra missão. Então, ó. Na primeira rodada, o líder tem que escolher duas pessoas. Ou seja, ele e mais um. Aí eles vão pra missão. Só que antes de... Dá licença. Obrigado. Só que antes de ir pra missão, o time inteiro tem que concordar que essa dupla pode ir pra missão. E aí, por exemplo, o Gui escolheu eu e ele. Então, ó. Aí ele pôs uma arma pra mim e uma arma pra ele. Ah, beleza. Agora vamos votar. Todo mundo aceita isso? E aí vocês vão pegar aí essas fichinhas aqui e vai virar qual você quer. E aí, se der maioria aprovado, aí vai pra missão. Eu e o Gui. Aí vamos pra parte importante do jogo. Chegou na missão, o Gui pega duas cartinhas. Uma de fracasso e uma de sucesso. Eu pego uma de fracasso e uma de sucesso. A gente escolhe aqui embaixo da mesa pra não deixar ninguém ver e põe aqui no meio. E aí a gente vai virar as cartas. Dois sucessos quer dizer que a gente ganhou a missão. Então, ponto pra resistência. Se um fosse fracasso, aí era ponto para os espiões. Se tiver três pontos pra algum time, o time ganha. Então, se tiver três pontos pra um espião, o espião ganha. Se tiver três pontos pra resistência, a resistência ganha. Beleza? Legal. É basicamente só isso. E aí as estratégias variam. Tipo... Basicamente só isso. Eu sou espião. Não vou falar mais comigo. Aí tipo assim, eu sou espião. Eu sou pego e o Gui na primeira rodada. Estratégia. Eu não vou pôr... Fracasso. Fracasso. Porque daí ele já vai desconfiar de mim. Mas aí eu posso tentar empurrar pra ele, entendeu? Mas eu não vou colocar fracasso na primeira. Eu não sou burro. Mas às vezes você pode ser burro. E ser inteligente ao mesmo tempo. Mas agora que você já ensinou, ninguém vai. Então, mas aí essa é a parte... Agora que você ensinou... É... Agora que você ensinou... Pode também não ir, entendeu? Mas enfim, na sua vez de ir pra missão, sempre pensar o seguinte. Eu sou espião? Sou. Então eu tenho que fracassar a missão. Ou não deixar muito claro que eu sou espião. Não. Eu quero saber de como... Sim, amor. Calma, calma, calma. Calma, calma... Calma na cara desse menino, hein? Ele não pode rir porque eu vou fazer graça. Vamos lá? Não. Exagerado? Sim. É, fez doido. Já se pegou. Já se pegou? Só rir. Oxi. Ele não ri? Agora. Vamos lá. Todo mundo fecha o olho. Não quero. Tem que fecha o olho. Giovana, vai. Só os espiões abrem os olhos. Todo mundo fecha o olho. São quantos espiões? Todo mundo abre o olho. Só os espiões são três espiões. Com sete pessoas, são quatro, eles têm três espiões. O Mo, fala quem começa, fala mais fácil. Quem vai começar sendo o líder? Vitinho. Você vai escolher, ó, primeira rodada, você e mais um. Pra evolução. A gente concorda que essa missão vai seguir adiante? Então, vota. A Giovanna gosta de conturbar o negócio. Você também vota? Eu voto também? Então, eu voto não. Tá, então a missão foi aprovada porque só a Geo reposou. A minoria não tem voz. Isso aqui é tempo pra ser capitalista. Fomos pra missão? Foi pra missão. Só um casal com duas porrinhas. Essa daqui é a da... É a da missão. Essa aqui é a da missão. A outra pode jogar aqui, eu tenho que balançar aqui, porque senão a gente vai saber quem jogou qual, entendeu? Mas é dois positivo, peraí. Vem pra nós. Tá um revólver, né? Segura o revólver. Próximo à esquerda, líder. Você e mais dois, ponto pra nós. Você e mais dois. Tá fácil. É. Pensa assim, vamos falar sério. Se ele e ele for e deu dois sucessos... Mas eles podem ser. Ah, mas aí se minha avó tiver seguidão... Se minha avó derreter assim no calor, ela leva um sorvete. Eu vou pedir uma moça agora. Vamos. Se eu for que você vai. Uma arma pra você, Gil. Gente, a gente vai autorizar essa missão? Vai. Missão. Missão autorizada. Eu tô de fim. Escolham aqui a da missão. A outra aqui, ó. É só me escolher mais... É só eu escolher mais. Tem alemão, tem alemão de batir. É só você pensar no caráter das pessoas que foram para essa lição. Duvidoso, mais duvidoso ainda. Seria muito inteligente, eu não sei se ela é tão inteligente assim, mas seria muito inteligente ela for os dois e colocar um fracassado para topar um dos dois. Exatamente. Você tem escolhido. O que eu falei? 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 Esses dois são tanqueiros. Não são tanqueiros. Pessoal, a gente vai concordar com esse time. O que eu falei? É a Ana Alice Luz. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Unanimidade, hein? Eu quero todo mundo me pedindo para você falar do final do jogo. Ah, tá. Você para de apontar. O que eu falei? O que eu falei? Você para de apontar. O que eu falei? Eu falei só para de apontar. Eu disse para você calar sua boca e não falar comigo antes que eu ia porrar de você. Cala sua boca. A gente começa... A gente começa... Ah, dá para jogar aqui sim. Não vai bater nada, né? É agora é a hora, hein? Ih! Uuuuh! É descomendor. É descomendor. Você ajuda, tá? Você ajuda. Você cala sua boca. Você colocou esse, né? O que? Você colocou esse. Sucesso. Agora vocês... Só tem um. Ah, eu tenho um. Ah, eu tenho um. Não, não. Agora, a Alana, a Alice, tem que levar quatro pessoas. Só que para os que iam ganhar aqui, tem que ter dois para casa. Ah. Não pode ser só um. Tá fácil. Mas não é no time. Não é? Tá fácil, não. Os dois trouxas aqui, ó. A única... O único sucesso foi o nosso. Não, e outra? Não, e outra? Tem milhões. Dois nesse aqui, né? Então... É um. 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 Vamos negar. Vamos negar. Vamos negar. É um. 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 Não foi. O Lucas. O que ele fez? Vai pra casa de novo. Alana. Vai fracassar de novo. Alana. Alana. Você não tá me enganando. Então vai. Olha aí. Votação com a missão. Aí ó. Aqui ó. A gente tá vendo. Pega. Pega muito fácil. Beleza. Missão aprovada. Vamos lá. Toda. Vai ser um. Se tiver um. Que é um. Que é um. Que é um. Tem que ter dois. Então a gente ganha. Se tiver um. Se tiver um. Que é um que ganha. Mano. Você é muito simples. Se tiver dois. É o Lucas. Alice. A G. É o que ganha. Eu! Vai, vai, vai! Desculpa também! Opa! Vai! 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 Aí! Ganhamos! Vai desculpa! Desculpa! Não! 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 Aí, vamos lá! O negócio é o seguinte... 3 horas depois... 2 horas depois... O povo ainda tá jogando resistência! Ainda não saiu nem com a facada! Mas foi fácil! Mentira! Eu... Eu diria que... Eu diria que o primeiro capítulo da nossa saga foi um sucesso! Se você chegou até aqui, fica a vontade pra deixar o seu like, se inscrever no canal se você quiser acompanhar os próximos capítulos! Deixa de se inscrever aqui embaixo! Se não deixar o like, se não deixar o like... Vai morrer! Tchau! Tchau! E é isso, tchau! Tchau!